E eu descobri, Eduardo, na minha derrota de 89, porque que o Brasil não dava certo. Porque nenhum presidente da república, companheira Dilma Rousseff, conhecia este país. Nenhum presidente da república. Porque como é que é feita uma campanha? Uma campanha é feita o cidadão na televisão. Na televisão, sozinho, ele fala o que tiver. Às vezes fala a verdade, às vezes mente descaradamente. E tudo é a mesma coisa. Aí o cidadão pega um avião, desce no aeroporto, na capital, não vê nada. Entra num carro cheio de segurança, vidro lacrado, nem abre a porta. Mas o palanço fala, desce do palanço, não cumprimenta ninguém. Entra no carro, volta para o aeroporto, vai para outra capital. E assim vai. E eu descobri em 89, que uma dona de casa, ela não conseguiria ser dona de casa, se ela não conseguisse conhecer a sua cozinha. Aonde está o sal, aonde está o açúcar, aonde está o pó de café, aonde está a patatinha, aonde está a cebola, aonde está as coisas, que é a coisa mais óbvia que tem que acontecer numa boa administração simples de uma casa. Imagina num país do tamanho do Brasil. Pernambuco é diferente da Bahia, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é muito diferente do Acre, que é muito diferente do Amazonas, que é muito diferente do Amapá, que é diferente da Bahia, que é diferente da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ou seja, cada cidade e cada estado tem a sua história, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser, tem as coisas que as pessoas gostam e que não gostam, tem a praça, tem o clube de futebol, tem a matriz. E assim, essa diversidade maluca de um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados gerou essa nação extraordinária que é a cara nossa, a mistura de europeu que produziu um cara bonito como eu, de índio e de negro que produziram gente bonita como vocês. Então, é esse país que a gente aprende quando a gente começa a andar com a funa. Eu queria ser que nem você, para contar com mais graça alguma coisa para esse povo. Mas Deus não poderia me dar dois privilégios, o de ser presidente da República e torneiro mecânico, e o de ser o intelectual da sua competência e o matista da sua qualidade. Não sei se você sabe que tem gente que tem vergonha de se aproximar de você. Não sei se você sabe que tem gente, e a imprensa está toda aqui, que vai até reclamar porque eu citei o seu nome. Mas eu vou citar, porque nessa campanha política, a gente não quer apenas ganhar as eleições. A gente quer amadurecer politicamente a consciência de milhões de homens, e de mulheres e de jovens deste país. Você, meu querido companheiro Severino, quando foi eleito presidente da Câmara, foi uma tentativa de golpe que a elite tentou dar no meu governo. A elite da Câmara lhe elegeu presidente da Câmara para você fazer o jogo sujo que ela queria fazer, mas não tinha coragem de fazer, que era pedir o meu impeachment em 2005. E na mesma forma que a elite lhe elegeu para você fazer o meu impeachment, e você não pediu, a mesma elite fez o seu impeachment alguns meses depois, colocando você como uma figura imprópria para governar a Câmara dos Deputados. Você pensa que eu esqueço quantas vezes você foi chamado pela elite paulista para ir fazer debate na Associação Comercial? Você pensa que eu esqueço quantas vezes você foi chamado para ir na Associação Comercial do Paraná para falar de coisas do governo? A elite brasileira, sobretudo a elite política, é perversa. E é isso que nós precisamos acabar neste país. E graças a Deus você fez a grandeza de não fazer o jogo que a elite fez. Porque o que queriam fazer comigo fizeram com o Frei Caneca na Revolução de 17, na Confederação do Equador. O que fizeram comigo, o que tentaram fazer comigo, fizeram com o Gregório Bezerra sem explicar porquê, está arrastando ele na rua de Recife. O que tentaram fazer comigo, fizeram com o Getúlio, levando-o a dar um tiro no próprio peito. O que tentaram fazer comigo, fizeram com o João Goulart e fizeram ele sair do Brasil. E não fizeram comigo, porque eles não me conheciam e eles não sabiam que o Lula não era só o Lula. O Lula era bilhões de Lulas espalhados por este país. Era bilhões de Lulas nas universidades, no meio dos estudantes, nos operários, nos camponeses. e foi aqui, nessa cidade, meu querido Eduardo Campos, que no momento mais difícil de 2015, eu vim lançar o plano Safra para a agricultura familiar, quando nós elevamos para nove bilhões de reais o plano Safra. e foi aqui que eu fiz o discurso. Na política, eu aceito qualquer coisa, mas não tentem mexer naquilo que é mais sagrado, que foi o direito que o povo me deu de governar este país, porque vocês não sabem o que pode acontecer neste país. hoje eu estou aqui oito anos depois, faltando cinco meses e algum dia para terminar o meu mandato. E possivelmente não tenha no mundo hoje um presidente que tenha motivo de ter tanta felicidade como eu tenho a cada dia. Hoje, mais ainda, porque a minha querida candidata na pesquisa divulgada pela Vocos Pópolis já tem quase oito pontos na frente do seu adversário. E no Nordeste, no Nordeste, está proibido ouvir Ted Serra. Nós queremos ouvir agora Ted Dilma. Está proibido. Eu estou terminando meu mandato com a grata alegria de ter podido trabalhar quatro anos com um homem como Eduardo Campo. Eduardo Campo é um companheiro que tem idade para ser meu filho, mas tem inteligência para ser meu pai. E ele aprendeu. Aprendeu muito com um homem que eu aprendi a admirar. aliás, o único político que eu vim participar da recepção dele da volta do exílio foi o nosso querido companheiro Miguel Arraes em 1979. Portanto, querido companheiro Eduardo Campo, eleger você governador de Pernambuco é uma questão moral, é uma questão ética, é uma questão de justiça, porque esse Estado esteve no fundo do poço. A gente só ouvia falar em outros Estados. Para cá não vinha nada. Hoje tem muita gente que fala mas o presidente Lula só manda as coisas para Pernambuco. Não é verdade. Eu mando para todo o Nordeste brasileiro, porque eu acho que o Nordeste e o Norte precisam se igualar ao Sul e ao Sudeste para o Brasil poder ser mais justo, ser mais respeitado e a gente ter melhores condições de vida. Por isso esse moço tem que ser eleito e por isso a gente tem que eleger o Armando Monteiro Neto e o nosso companheiro Humberto Costa, porque vocês não sabem o que foi o Senado para mim. Se eu pudesse retratar o que a oposição no Senado fez para mim e o que os senadores de Pernambuco que lá estão fizeram comigo. Se eu pudesse retratar uma imagem das facadas que eu tomei e eu pudesse tirar a camisa, meu corpo estava mais estrafalhado do que o corpo de Jesus Cristo depois de tantas chivassadas que ele tomou. porque os senadores daqui não respeitaram o povo de Pernambuco. Os senadores daqui vendo que o povo de Pernambuco estava do nosso lado não tinham o direito de ter tirado 40 bilhões de reais do orçamento da União, da CPMF como eles tiraram para a gente não cuidar da saúde adequadamente. e eu ao invés de chorar ao invés de lamentar eu falei eu por Deus do céu eu não tenho mais espaço no meu coração para hoje. Eu não sei se é porque eu tenho 64 anos e a contagem regressiva começa a acontecer eu sei que eu tenho menos tempo para frente do que eu já tive para trás e eu sei que eu vou encontrar com o homem porque eu tenho certeza que eu fui um ser humano bom e que eu tenho um lugarzinho lá guardado eu não tenho lugar para guardar mágoa não guardo mágoa deles eles pensavam que estavam me prejudicando mas prejudicar esse país eles diminuíram o mais extraordinário programa de saúde que esse companheiro fez que foi a criação do SAMU que este ano Humberto vamos colocar mais 3.800 ambulâncias na praça este mês ainda eu vou lá naquela cidade do interior de São Paulo buscar mais 1.800 ambulâncias para cuidar do povo deste país e em todos os estados da federação Humberto não sei se você sabe nós estamos fazendo banco de sangue de cordão umbilical e de placenta eu fui inaugurar o de Fortaleza agora já tem quatro em São Paulo vai ter em Perrafulco vai ter na Bahia vai ter no Pará vai ter no Amazonas nós vamos ter 13 bancos sua turna você que é inteligente era coisa de rico filho de rico quando nascia o pai mandava acordar um pedaço do cordão umbilical a placenta da mulher e pagava até 600 reais por ano para ele ficar colocado num banco e quando precisasse de utilizar ia lá e retirava se alguém precisasse comprar só tinha dois países que vendia Alemanha e Estados Unidos e custava 30 mil dólares cada porçãozinha que eu não sei como é que chama Humberto daquele negocinho que é uma porçãozinha assim que é guardada numa coisa a não sei quantos graus abaixo de zero agora isso era só para quem tinha dinheiro agora nós resolvemos fazer público vamos fazer treze então qualquer criança pobre que precisar de utilizar para fazer transplante nós vamos ter no computador tudo que nós temos e essa criança pobre vai poder utilizar e aí se os americanos quiserem comprar se os alemães quiserem comprar nós vamos vender a 30 mil dólares para ele como ele vende para nós vamos lá para nós vamos lá